Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde é que você está me assistindo nesse momento. Não sei se você está ao vivo comigo ou não, mas seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Como é que você pode dar um salto na sua carreira e super se posicionar no mercado de trabalho? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu estou recebendo muitos pedidos de pessoas me falando que elas estão cansadas de quererem crescer na carreira, de elas quererem um posicionamento e elas não conseguirem. E nessa época aí do ano, o que a gente normalmente está fazendo? A gente está pensando em como é que foi o ano, em quais festas nós vamos curtir e quais são os nossos novos objetivos. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o próximo nível que você quer alcançar na sua carreira no próximo ano? Você tem consciência, clareza de qual é o objetivo que você quer alcançar? E vamos falar hoje aqui, em especial, de vida profissional. Porque tem uma coisa, viu? Se a gente não está bem na nossa carreira, se a gente não está feliz naquilo que a gente faz, se a gente não se sente reconhecido profissionalmente, interfere sim na nossa vida pessoal também. Então vamos refletir nessa live de hoje qual é o próximo nível que você quer para a sua vida profissional. E já conta aqui para mim nos comentários o que é que você faz, qual é a sua profissão, como é que está a sua carreira hoje. E a gente vai super interagir. Tassiane, seja bem-vinda. Irã, Nilda, Patrícia, a Raquel também está aqui junto, Kizi, Felipe Torres, que bom ter você aqui ao vivo comigo. Conta para mim de onde é que você está me assistindo. Eu adoro saber como é que a internet super nos conecta aí. Mas vamos ao que tem que ser dito aqui hoje, eu vou falar para você três aspectos-chave para você dar um salto na sua carreira. E eu não vou falar porque eu li num livro e é bonito, não. Eu vou contar cases para você. Alguns eu não vou abrir o nome porque tem algumas pessoas que pedem sigilo para mim. E outras sim, eu posso abrir aqui para você, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero falar o seguinte. Muitas pessoas não crescem na sua carreira porque elas não acreditam em si mesmas. Elas duvidam da sua capacidade, elas duvidam que elas podem ir mais longe. E aí elas se acomodam naquilo que elas já têm hoje. Então, eu levo você a refletir nesse momento. Será que você gostaria de alcançar algo a mais profissionalmente? Será que você gostaria de alcançar novos cargos, sabe assim, um nível mais elevado dentro da empresa que você atua? Ou até mesmo dentro do seu negócio, dentro do serviço que você presta? Mas, você não confia o suficiente em você mesmo? Primeiro ponto para você dar um salto na sua carreira é você ter autoconfiança. Exatamente. Segundo ponto para você dar um salto na sua carreira é você ter a clareza de onde é que você quer chegar. Eu gosto de comparar, traçar objetivos a você montar um quebra-cabeça. Lá em casa a gente adora montar quebra-cabeça, eu adoro quebra-cabeça também, não só meus filhos, mas eu gosto, sabe assim, de sentar e montar. Normalmente nesse período de férias a gente desce todos os quebra-cabeças que tem guardado lá e vamos todo mundo montar quebra-cabeça. Agora, para você saber qual é o quebra-cabeça que você vai montar, quando você tem muitas opções, você tem que escolher. Ah, eu vou montar esse daqui de uma paisagem de praia. Ah, não, vou montar esse daqui de uma paisagem de montanha. Ah, não, vou montar esse daqui do Mickey. Você precisa ter a clareza do que você vai fazer para depois você começar a colocar as peças que vão encaixar nisso ou não. Depois que você tem o segundo passo, clareza, aí você começa a tomar decisões. O que você vai fazer e o que você vai abrir mão. E antes de eu falar do que você vai fazer e do que você vai abrir mão, a Ira Nilma, beijo muito especial para você, obrigada por compartilhar. A Thalita também está aqui. Ele falou, o Felipe disse, estou bem na hora do almoço aqui na empresa. Que show, está almoçando comigo então, Felipe. A Pathy disse, o melhor das férias é poder assistir ao vivo as suas dicas. Ai, que delícia, adorei. E olha só, um dos exemplos que eu vou dar aqui hoje, dos cases que eu vou contar, inclusive está aqui na live, hein? Inclusive está aqui na live. A Cléssia também está aqui, que delícia. Então, vamos lá, gente. Primeiro, autoconfiança. Segundo, ter a clareza de onde é que você quer chegar. Depois que você tem a clareza de onde é que você quer chegar, você precisa decidir, começar a tomar decisões do que é que você vai fazer e do que você vai abrir mão. Exemplo, peraí que está meio ruim aqui a imagem. Aí, melhorou. Ficou escuro de repente. A imagem está boa aí, Kizia, ou está escura? Aí, melhorou. Ah, então está bom. Então, vamos lá. Arthur também está aqui. Que show. Que bom, que bom ter você aqui, minha gente. Obrigada. Então, olha só. Depois que você teve a clareza, o que você vai fazer? Você começa a tomar algumas decisões. É muito importante você tomar uma decisão assertiva. O que é uma decisão assertiva? Ela não é nem no impulso, sem pensar de uma hora para a outra? Não. Mas ela também não é uma decisão passiva, aonde você sempre põe o outro em primeiro lugar e você fica de lado. Uma decisão assertiva, a gente pode até entender que é uma decisão que traz mais acertos, sim. Mas é uma decisão mais estratégica. É uma decisão que te respeita. É uma decisão que você sabe para onde é que você vai direcionar as suas forças. E eu falei para você que eu ia dar um exemplo aqui de um case, que inclusive a pessoa está aqui nessa live, que é a Tassiane Agner. A Tassiane Agner, há um ano atrás, não é segredo nenhum que ela já gravou depoimento falando isso. Ela tem um vídeo lá comigo no canal do YouTube, onde ela também conta essa história, mas ela não confiava muito nela mesma, não. Sabe assim, quando a pessoa fica questionando se ela dá conta do recado? E aí ela tinha um monte de sonhos, tinha o sonho de dar palestra, tinha o sonho de dar treinamento. Ela nem tinha ainda o sonho de gravar vídeo, mas depois que ela foi começando a confiar mais nela, o universo parece que foi abrindo assim, sabe, um leque maior de oportunidades. Depois você começa a escolher, bom, é isso que eu quero? É desse, eu quero dar palestras? Eu quero dar palestra para o meu time? Eu quero me posicionar de uma forma mais estratégica dentro do meu negócio? Eu quero poder divulgar o meu serviço? Eu quero parar de me esconder e eu quero realmente me mostrar para o mundo? Porque minha gente, tem uma coisa, tá? Sabe, você já deve ter ouvido essa famosa frase que fala assim, quem não é visto não é lembrado. É verdade? É verdade. Eu me lembro de uma gerente de banco que eu atendi e ela sempre tinha bons resultados na gestão da sua agência. Sempre. Mas quando tinha reunião corporativa, ela nunca se colocava. Ela nunca se colocava, ela nunca falava a opinião dela. Ela nunca contava aquilo que ela fazia e estava dando certo, estava dando resultado. E aí aquele outro gerente lá, sabe, que não gerava resultado, mas que era bom de papo, se destacava. A partir do momento que ela uniu as duas coisas, que ela pensou, eu quero me posicionar na reunião, eu quero me mostrar, eu quero parar de me esconder. Porque a partir do momento que ela traçou qual era o quebra-cabeça, qual era o objetivo que ela queria alcançar, aí, do mesmo jeito que aconteceu com a Tassiane, aconteceu com essa gerente, que eu não posso falar quem é, mas, porque tem todo um contrato de sigilo, enfim, muitos alunos, inclusive do curso online, falam, olha, eu estou fazendo o curso online agora, efeito, inclusive eu já estou aqui uniformizada, né? Eu estou fazendo o curso online efeitual com você, mas eu não vou gravar nenhum depoimento, porque eu não quero me expor desse jeito dentro da empresa que eu atuo. E tudo bem. E essa gerente, quase que eu disse o nome dela, e essa gerente foi muito semelhante. E ela disse, olha, eu estou entrando para o curso efeitual, eu quero me desenvolver, inclusive todas as lives para tirar dúvida, ela estava lá, se ela não assistia ao vivo, ela estava no replay, mandava, interagia comigo, mandando todas as suas dúvidas específicas para o cenário corporativo, ainda mais de um banco, e aí, todo esse sigilo mantendo, ela foi lá, desenvolveu o que ela queria. E quer saber, numa das últimas reuniões que teve, ela conduziu a reunião, ela contou o caso dela, tudo o que ela fazia que dava certo, e sugerindo ações de melhoria para outros gerentes de outras regionais. Então, você precisa ter a clareza de onde é que você quer chegar. E aí, essa época do ano é super propícia para isso, porque é uma boa hora para você refletir que cenário que você quer construir para a sua vida profissional. E então, você começa, passo número 3, a tomar decisões. Imagina o seguinte, como eu falei, lá em casa a gente adora montar a quebra-cabeça, e aí, normalmente, a gente nunca monta um só. Então, por exemplo, vamos separar 4 quebra-cabeças de 100 e 200 peças. Então, um é da princesa, o outro é do Mickey, e o outro é, sei lá, da Monster High, coisa de mãe de menina, né? Mas tudo bem. E aí, muitas vezes, uma peça pode estar misturada com a outra, mas a partir do momento que você tem a clareza que você vai montar o cenário do Mickey, a partir do momento que você, usando aqui de uma metáfora, né? A partir do momento que você vai, tem a clareza que você vai montar o cenário de que você quer dar palestras, a partir do momento que você monta o cenário que você quer se destacar nas reuniões corporativas, aí sim, você analisa o que tem de pecinhas, de opção, e você escolhe. Isso eu vou fazer. Ah, isso não faz parte, eu vou deixar para lá. É esse o ponto que você precisa. Muitas pessoas não alcançam os resultados que elas querem porque, porque elas escolhem peças erradas para o seu quebra-cabeça. Elas escolhem peças que não vão aproximá-las do objetivo que ela tem. Aí eu pergunto para você, ao longo de 2017, será que você escolheu as peças certas? Será que você escolheu as peças que te levaram a construir o objetivo, o cenário, a vida que você quer, a carreira que você deseja? Porque mesmo que você tenha tomado decisões não assertivas em 2017, hoje ainda dá tempo. E eu digo que hoje ainda dá tempo e dá tempo mesmo, inclusive porque hoje fecham as matrículas do curso online efeitual. Então, se você quiser de verdade desenvolver uma comunicação poderosa, a autoconfiança, você tem oportunidade. Eu vou colocar aqui o link para você. Quando você clica para esse link, você vai para uma página onde tem um vídeo meu que eu explico tudo. Como que é o curso, quanto tempo dura, o que você vai receber de bônus, quantas lives de dúvida você tem junto comigo. Está tudo sendo explicado para você lá. Então, está aí o link, basta você clicar e já ir aí poder conferir tudo que vai ter no curso efeitual. Porque o curso já está rodando, a galera já está assistindo, já tem gente com vários depoimentos e eu tenho certeza que você pode ser um deles. Você tem nas mãos o poder de tomar uma decisão e fazer a sua vida acontecer. E para eu poder amarrar todas essas informações com você, eu trago à tona uma das frases que o Anthony Robbins diz muito. O Anthony Robbins é um dos maiores coaches que a gente tem hoje, eu vou dizer, no planeta Terra. Eu já fiz praticamente todos os cursos do Tony, eu já trabalhei junto com o Tony, inclusive, num dos eventos bem famosos dele, que chama Depe Destiny. Tem até uma série no Netflix que fala sobre isso, sobre esse treinamento dele. O filme, se eu não me engano, chama Eu Não Sou o Seu Guru. E nesse dia, inclusive, que estava sendo gravado o filme Eu Não Sou o Seu Guru, eu estava lá trabalhando junto com o Tony. E uma das frases que ele diz que mais me marca é a seguinte, é no momento de decisão que o seu destino é traçado. Destino não no sentido de que tem algo predestinado para você, mas no sentido de futuro, de vida, de escolha que você toma para definir aí o caminho que você vai ter. E ontem, inclusive, eu falei sobre isso no meu Instagram. Vou até deixar o link aqui, se você não está no Insta junto comigo também. Mas uma coisa é certa. Qual é a decisão que você vai tomar hoje que vai te aproximar da vida que você deseja viver? E que decisão você precisa abrir mão, sabe? Isso aqui não, isso aqui não é meu, essa pecinha não é para o meu quebra-cabeça e vou deixar para lá. Toma a decisão agora. E se a sua decisão for vir junto comigo dentro desse curso online, que não é só um curso não, viu? É um programa de desenvolvimento. Tem nove módulos aí, nove ou oito, agora eu não estou confusa. Nove módulos aqui, né? Os meus passarinhos soprando no meu ouvido. Nove módulos para você se desenvolver. Então, de verdade, se você decidir vir junto comigo, saiba que eu vou te acompanhar nessa sua jornada. Porque eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu para viver uma vida em abundância, ser feliz e realizar os seus objetivos. Beijos, fique com Deus e eu te vejo lá na live do Efeitual. Vamos? Tchau, tchau. 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 Tchau.